A ala republicana da Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou um relatório apontando uma suposta censura do governo brasileiro nas redes sociais, em especial o ex-antigo Twitter. O relatório contém as cópias das decisões traduzidas para o inglês, feitas por Moraes e direcionadas ao ex-corp, tanto pelo STF quanto pelo TSE, que é presidido pelo ministro. O Estadão leu os documentos, e nesse vídeo eu destaco os principais pontos pra você. Os deputados divulgaram 88 decisões do STF e do TSE, e alegam que o relatório expõe uma campanha de censura do Brasil. O documento foi assinado por Jim Jordan, presidente da Comissão de Justiça, em nome da ala republicana do Colegiado da Câmara dos Estados Unidos, que é formada por 24 deputados. Jim Jordan é um apoiador ferrinho do ex-presidente Donald Trump. O STF afirma que os documentos são apenas ofícios para cumprimento de ordens, e que não refletem a íntegra das decisões fundamentadas. Entre os citados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, Marcos Duval, Nicolas Ferreira, Luciano Hang, e até mesmo o youtuber Monark. Ao todo, o documento afirma que mais de 150 perfis foram afetados. O relatório do Comitê Americano foi divulgado duas semanas após o empresário Elon Musk acusar Moraes de promover censura contra a plataforma e defender a renúncia ou impeachment do ministro. O empresário prometeu divulgar as decisões judiciais do STF que foram entregues à rede social. Em resposta às acusações de Musk, Moraes incluiu o empresário como investigado no inquérito das milícias digitais, por Dolosa Instrumentalização do X. Quer mais detalhes sobre os desobramentos desse caso? Então acesse a matéria na íntegra no site do Estadão.